Todo cidadão brasileiro tem o direito à saúde. E não somos nós que estamos dizendo isso. É a Constituição brasileira que todas as autoridades juraram respeitar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Vai comprar vacinas, eu vou andar aqui na casa da tua mãe. É impressionante como só se faz em vacina. Como o Bonner disse, tudo isso vai passar. E quando passar, é a história, com H maiúsculo, que vai contar para gerações futuras o que de fato aconteceu. A história vai registrar o trabalho valoroso de todos aqueles que fizeram de tudo para combater a pandemia. Os profissionais de saúde em primeiro lugar. Mas a história vai registrar também aqueles que se omitiram. Se você virar o jacaré, é problema de você. Os que foram negligentes. A pressa da vacina não se justificam. Os que foram desrespeitórios. A história atribui glória. E atribui desonra. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho. A história fica pra sempre. Não é maldade a nossa parte. É uma realidade. E tem um ditado que diz. Nada não está tão ruim que não possa piorar.